Olha gente, esses pessoal que tá falando na internet não sabe de nada, porque é neguinho. Só, 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 só conhece a cidade de Lheus. Só no centro, só para a paisagem. Vem a ver o que é bom para todos. Eu queria, se fosse um porém de vocês, que morasse aqui no Lheus, que morasse no bairro. Se vocês, 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 se vocês não botassem a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, no, 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 no. No trombone. Eu acho melhor o povo se meter na vida deles Quem fala da vida dos outros esquece da sua Quem senta na beira do fogo Se se queima Olha, quem está dizendo que eu estou sendo manipulada Não sou nenhuma manipulada não Venha ver os problemas de Leos Venha ver os problemas de Leos Agora meu querido, vou dizer um recado para você Eu sou mulher retada Eu não puxo saco de ninguém Eu nunca puxei saco de ninguém Que eu vou puxar Quem puxar saco, sai com saco vazio Esse saco cheio e sai vazio Ainda sai por ruim Acho melhor alguém procurar o que fazer Isso é falta de o que fazer Vá ocupar sua mente Vá 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 cada dia. Eu nunca escrevi a minha cidade, não. Jamais eu vou escrever a minha cidade, que eu nasci. A cidade é linda, é maravilhosa. Agora, as pessoas que governam Elieus, não sabem. Não sabem preservar essa linda cidade. Eu não tenho culpa, meu amigo. Eu estou mostrando o que é verdade, o que é realidade. E, olha, quem estiver achando ruim, vão tudo catar lata e plantar batata. Eu acho melhor isso. E esquecer que a gente existe aqui em Elieus. Um beijo, que Deus abençoe com a cada um de vocês. Deixa eu falar aqui. Meire, você que mora no Rio de Janeiro, eu mando uma abraço para você, Meire. Minha querida amiga, Teco. Tequinha, Tequinha. Eu te amo, Tequinha, irmã de Raquel. Um beijo para você, Tequinha. Estou esperando você aqui, viu? Um beijo para você. Zilda, onde você estiver, Zilda, entre em contato comigo, Zilda. Você está trabalhando comigo no hospital em São Paulo, Zilda. Estou morrendo de saudade de você, Zilda. E o que está falando aqui é só, 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 só. A gaga de Leus. O recado já, 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 já está dado. Só Deus, papapá, 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 pra calar minha boca. Por aqui a gebrachtada de finishing. A momenta está done. A cakepapa, papapá, papapá, papapá. A shoulder enfin, só, 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 só. A dose, só, 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 só. A hora lá, já, 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 já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto